Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Elida Maiara e estou aqui para revisar todos os conteúdos de matemática do primeiro bimestre. Vamos lá? Vamos começar com o sistema monetário. O que é sistema monetário? Vocês sabem o que é? Não! Ah, sim! Dinheiro! Sistema monetário é o dinheiro. Eita, que palavra boa, não é, gente? Vamos lá. Agora, nós vamos começar a conhecer qual é a moeda que é usada no Brasil. Vocês sabiam que no Brasil nós usamos o real? É, nós usamos o real. O nome da moeda que usamos é o real. Então, vamos lá. Temos algumas cédulas de um real. Do real para mostrar para vocês. Começando pela nota de dois reais. Vocês sabem como se escreve dois reais? A gente não pode colocar apenas o numeral dois, porque dois é um número qualquer. Quando falamos em dinheiro, nós usamos dois, a vírgula, zero, zero. Tá bom? Quando nós formos representar sempre dinheiro, nós vamos sempre lembrar de colocar a vírgula e os zeros. Quando não tiver moeda. Quando tivemos moeda, a gente coloca a quantidade de moedas que temos. Vamos lá. Do lado da nota de dois, temos cinco reais. E aí, vocês lembram? Eu só vou colocar o cinco. Tá certo? A gente não vai saber se é cinco pinto, se é cinco galinhas. Então, a gente tem que saber que é cinco reais. E lembrando também que o símbolo de reais é um R e o cifrão. Tá bom? Vamos sempre lembrar disso. E nunca esquecer de colocar os zeros ou as moedas, se for necessário. Depois da nota de cinco reais, nós temos a nota de dez reais. Muito bem. Que número é esse? Dez. Parabéns. Vocês estão bastante conhecedor do dinheiro. Depois da nota dez, nós temos a de vinte reais. Vocês já viram uma nota dessa? Ah, vocês estão cheios de dinheiro, não é isso? Vamos escrever agora vinte reais. Como será mesmo? Só coloco vinte, é? Ah, estão de parabéns. Vinte reais. Depois, nós temos a nota de cinquenta reais. Vamos lá? Cinquenta reais. E para completar, nós temos a de cem reais. Como é que eu escrevo o número cem, gente? Dita aí para mim. Um, zero, zero. E terminou? Não, tem a vírgula e mais dois. Zero. Estão de parabéns. Vamos agora conhecer a moeda, que também chamamos de centavos. Desculpa o erro de tia, tá bom? Vamos lá. As moedas de centavos. Vamos começar com os cinco centavos. Aí na imagem tem a imagem pela frente, que indica o número, e a imagem de trás, que indica pessoas importantes que passaram pelo Brasil, tá bom? Vamos lá. E para indicar os centavos. Centavos são números decimais. E sempre vamos usar o zero antes do seu valor, tá bom? Exceto para um real, tá bom? Que é um número inteiro. Vamos lá. Cinco centavos. Depois. Vamos me ajudando. Dez centavos. Depois da moeda de dez, nós temos de quinze? Não, nós temos a de vinte e cinco centavos. Depois. De cinquenta, muito bem. Cinquenta centavos. E por último, como a tia falou, não vai ter o zero antes, porque um real já faz parte das cédulas, mas aí tiraram do papel e colocaram em moeda. Então, vai ser um número inteiro. Então, ele vem antes da vírgula. Tudo bem? Então, vamos lá para o próximo assunto. Lembrando o quê, gente? Eu esqueci de falar. Quando nós formos sempre calcular os preços de alguma coisa e armarmos alguma continha, por exemplo, eu comprei um boné de vinte reais e uma camisa de quinze reais e cinquenta centavos. Lembrando que sempre eu vou ter que colocar vírgula abaixo de vírgula para que a nossa conta dê correta. Então, vamos lá somar. Quanto vai dar a camisa e o boné? Vamos lá. Zero mais zero? Zero. Muito bem. E o cinco mais zero? Cinco. Parabéns. Vou repetir a vírgula e aí vou somar o restante, que é a parte dos inteiros. Zero mais cinco? Cinco. Dois mais um? Três. Então, minha compra deu trinta e cinco reais e cinquenta centavos. Vamos lá agora para a nova, para o novo assunto, tá bom? Os números. Os números, a gente já sabe que os números são infinitos, não é isso? Então, sabemos que é iniciado pelo número zero e ele não tem fim, não é isso? Vamos lá. Vamos fazer uma revisão dos números ímpares e pares. E aí, vocês sabem qual é a diferença dos números ímpares e pares? Olha só. Os números ímpares, eles são chamados de ímpares porque eles são sós. Quando juntamos eles, eles não formam pares completos. Pares, quando a gente fala de casal, é duas pessoas, não é isso? Então, vamos lá. O número um. Ele faz par com alguém? Não. Então, por isso, ele é ímpar. O número três. Vamos lá. O número três. Uma, duas, três pessoas. Eu vou juntar o grupo, o par. Vamos lá. O par tem que ser de dois em dois. E aí? Sobrou um, não foi isso, gente? Então, por isso, o três também é um número ímpar. Está vendo? Porque sobrou um. Fez um par, mas restou um. E assim por diante. A mesma coisa é com os números pares. Se eu pegar e desenhar aqui para vocês dois bonequinhos, vai formar um par, não vai? Então, dois é um número par. E agora, o número seis, por exemplo. Um, dois, três, quatro. Conta comigo. Cinco, seis. Se eu for separar todos em pares, a gente vai fazer o quê? Vai ver se o número seis é o número ímpar ou o número par. Tá bom? Vamos lá. De dois em dois. Fizemos um casal. Outro. E mais outro. Então, sabemos que o número seis é um número par, porque não sobrou nenhum, como sobrou no número três. Tá bom assim? Vamos lá agora para a ordem crescente e decrescente. Vendo aí no slide, tem aí números crescentes. Crescente é que vai crescer. Do menor para o maior. Vamos lá. Zero, um, dois, três. Vai sempre aumentando. Vai sempre crescendo. Já o número, os números em ordem decrescente, está dizendo decrescer. Certo? Então, vai ser de um determinado número que seja maior para o menor. Como aí temos de exemplo o número dez. Dez, nove, oito, sete, seis. E assim sucessivamente. Tá bom? E agora, gente? Antecessor e sucessor. Vocês lembram dessas palavrinhas? Antecessor é quem vem antes de um determinado número. E sucessor é aquele que vem depois. Então, nós temos aí o exemplo numeral dois. Quem é que vem antes? Ah, parabéns! O numeral um é o antecessor de dois. E quem é o sucessor de dois? Muito bem! É o numeral três. Estão de parabéns. Vamos lá para o número seis. Quem é que vem antes do número seis? O cinco. Parabéns, gente! E quem vem depois? Quem é o sucessor de seis? O sete. E agora do número onze? Quem é que vem antes? Quem é o antecessor de onze? Dez. Muito bem! E quem é o sucessor de onze? Doze. Estão de parabéns. Vamos agora para uma parte mais complexa. Tá bom? Que é a composição e decomposição dos números. Vocês lembram? É bastante complicado, né, gente? Mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Composição. Composição. A palavra composição vem da palavra compor. Tá certo? E compor é montar um número. Observando aí essa sequência de números de zero até nove, nós podemos retirar esses números. E a partir disso, todos os números, se observarmos, é composto com essa sequência. Vamos lá. Eu peguei como exemplo o numeral vinte e sete. Peguei o dois. Assim como também peguei o sete. Formando assim o numeral vinte e sete. Agora, olhando bem direitinho, observando. Quando eu falo vinte mais sete. E assim eu vou entender que aqui tem duas dezenas. E a composição do número vinte e sete não só vem do dois e do sete. E sim de duas dezenas mais sete unidades. Formando assim vinte e sete. Tudo bem? Agora vamos para a parte de decomposição. Tá bom? Decompor é desmontar o número. Já que compor é composição, é compor, é montar o número. A decomposição vai desmontar esse número. Isto é, dizer quanto vale cada algarismo de acordo com a composição que ele ocupa. Tá bom? Então vamos lá. Aí nós temos o número quatro mil trezentos e cinquenta e sete. Então, observando. Observando bem direitinho esse quadro de classes e ordens. Nós vamos perceber que tem o U, que é de unidade, o D, de dezena, o C, de centena e o M, que é unidade de milhar. Vocês recordam disso, gente? Então, para a gente decompor esse número, a gente vai simplesmente pegar. Vamos lá. Para a gente colocar nesse quadro, começamos sempre pelo lado direito. Qual é a parte que faz unidade? Sete. Muito bem. Quem é a dezena desse número? Cinco. Muito bem. A centena? Três. E a unidade de milhar? Quatro. Formando assim o numeral quatro mil trezentos e cinquenta e sete. Para fazer a decomposição desses números, a gente sabe que o sete é a unidade, O cinco é a dezena, O três, a centena, E o quatro, a unidade de milhar. Certo? Podemos também fazer de outra forma, fazer a decomposição de outra forma. Olha só. Quando eu falo quatro mil trezentos e cinquenta e sete, qual é a primeira palavra que eu falo? Quatro mil. Depois, vem o quê? Trezentos. Trezentos. Mais o quê, gente? Cinquenta. Cinquenta. Mas quem é a unidade? Sete. Parabéns. Então, aqui eu tenho a composição desse número. Eu decompus ele e agora eu vou fazer a composição. Tá bom? Vamos lá. Quatrocentos mais trezentos mais cinquenta mais sete. Olha. Quatro mil. Olha, a gente vai tirar os zeros. Tá bom? Vai colocar três, o cinco, e por último, sete. A gente fez a decomposição e automaticamente também fizemos a composição. Vamos agora para a aula, para a hora de praticar. Temos aí. Vamos compor os números. Observem bem direitinho os números que a tia Hélida citou para vocês. Vamos lá. Me ajudem aí. Fala bem alto para te ouvir. Nós temos, para compor os números, mil mais quinhentos mais vinte. Qual é o outro número, gente? Fala bem alto. Um mais três. Como é que eu faço essa composição? Eu posso tirar os zeros, abandonar os zeros, que eu já sei que representam a milhar, a centena, a dezena e a unidade. Como eu também posso somar? Olha só como vai dar certo. Mil mais quinhentos mais vinte mais três. Pode acontecer também. Três, zero, mais três, dá três. Os zeros mais dois, vai ser dois. zero mais cinco, vai ser cinco. E um mais nada, dá um. Então, aí vai ser mil quinhentos e vinte e três. Se por acaso essa dica também funcionar, vamos lá, se tirando os zeros vai funcionar da mesma forma? Olha só. Vou tirar os zeros. Vai ficar quem? Um. Vou tirar os zeros de quinhentos. Ficou o cinco. O zero de vinte. Ficou o dois e o três das unidades. Será que deu certo? Ah, como vocês são espertos, deu muito certo. Vamos agora para o próximo exemplo. Falem aí para a tia Hélida. Três mil mais novecentos mais dez mais sete. Então, ou vocês abandonam os zeros para compor um número ou também podem fazer a soma como a tia Hélida fez. Vocês vão utilizar a melhor maneira possível. Tá bom? Vamos lá. Tia Hélida, para ser mais rápida que vocês estão cansados, não é isso? Tia Hélida vai tirar os zeros. Vai ficar o quê? Três depois. Nove depois. Um. E por último, o sete. Ficou o numeral três mil novecentos e dezessete. E agora, logo abaixo, tem a decomposição dos números. Vamos lá. vamos decompor esses números. Quatro mil oitocentos e sessenta e oito. Conferem aí, gente. Ah, muito bem. Estão muito inteligentes, tá bom? Vamos lá. Como é que eu vou fazer essa decomposição? O oito, vocês lembram que sempre é o quê primeiro? unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, o oito vai representar as oito unidades. O seis está na sequência da dezena. o oito na centena e o quatro na unidade de milhar. Entenderam? Vamos agora para o próximo número. sete mil quinhentos e noventa e um. Sete mil quinhentos e noventa e um. Quem está na na ordem da unidade? Não ouvi. Muito bem, é o um. O um será a unidade. O nove está na classe na ordem das dezenas. O cinco na ordem das centenas. E, por último, o sete que está nas unidades de milhar. Está bom? Então, além de eu fazer tudo isso, essa decomposição, eu também poderia usar outra forma que a gente usou na composição. Está bom? Eu poderia dizer que quatro mil oitocentos e sessenta e oito vai ser o quê? Quatro mil mais oitocentos mais sessenta mais oito. Entenderam que fácil? É a forma que a gente fala. Vamos lá. Sete mil mais quinhentos mais noventa mais um. Entenderam? Muito bem. eu espero que vocês tenham uma excelente avaliação. Está bom? Conto com vocês. Tchau.